A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada, Giza. Muito boa tarde à nossa audiência aqui que nos acompanha neste 49º Festival de Gramado. Eu agradeço o convite do Festival de Gramado. Eu agradeço a ti, Giza, o convite por esta oportunidade de estar aqui com o Glênio, com o Glênio Póvoas, para nós falarmos sobre o cinema do Rio Grande do Sul, nosso querido cinema gaúcho, dentro do Conexões Gramado Filme Marketing. Eu e o Glênio, nós integramos um projeto de pesquisa e desenvolvimento no Núcleo de Pesquisa e Informação e Memória do IECINE. E nós vamos trazer alguns dados preliminares deste trabalho que está em andamento, que é de indexação de longas metragens do cinema do Rio Grande do Sul. Então, o convite para a formação deste núcleo foi feito para mim e para o Glênio pelo Zé Cabrito, quando assumiu o IECINE em 2019. E uma das ações executadas nesse projeto, em pró da memória do cinema gaúcho, foi justamente o curso História do Cinema Gaúcho, Contextos e Personagens, que nós realizamos no início do ano, eu e o Glênio, de março a maio. Inclusive, teve um público excelente e nos deixou muito contentes aquela atividade. Esse encontro de hoje, é importante a gente falar, ele também faz parte de uma ação de preservação da memória. Integra a programação do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, justamente hoje, 14 de agosto e amanhã, 15 de agosto. E que envolve, então, essa atividade também faz parte dessa ação da Secretaria de Estado da Cultura em 70 municípios do Rio Grande do Sul. É uma grande ação, é a terceira edição do Dia do Patrimônio, durante todo esse mês de agosto. E por que é importante a gente ter um Dia do Patrimônio, né? Porque narrar, contar, repetir, são formas de preservar justamente a nossa memória audiovisual, né? E nós podemos começar essa narrativa sobre o nosso tema de palestra, expoentes da história do cinema gaúcho, que é o tema da nossa palestra, por aquele que fez a primeira filmagem no Rio Grande do Sul. Foi um italiano, Giuseppe Filippi, Giuseppe Filippi, ele era operador da fábrica dos irmãos Lumière, e em excursão pelo Brasil, ele chegou no Rio Grande do Sul, ao porto de Rio Grande, e lá ele filmou a passagem do senador Pinheiro Machado chegando ao porto, em direção à cidade de Pelotas. Isso aconteceu, prestem atenção, na data 23 de fevereiro de 1904. Aquelas foram as primeiras imagens animadas, como eram chamadas, do que seria, do que viria a ser o cinema do Rio Grande do Sul. Então, a história do cinema gaúcho começa por essas primeiras imagens capturadas. Antes que alguém pergunte, não resta nada daquelas filmagens, não restam, né? Mas nós seguindo, então, essa breve história de nomes do cinema gaúcho, o nome imediatamente que vem na sequência é de Eduardo Hirtz, que fez em Porto Alegre a sua história em torno do cinema. Ele está ligado às primeiras salas fixas de exibição, em 1908, e foi Eduardo Hirtz que fez o primeiro filme de ficção da nossa história, em 27 de março de 1909, O Ranchinho do Sertão. Só que o nome que se projeta do Rio Grande do Sul, quando a gente pensa em história de cinema brasileiro, dos primórdios, é o nome de Francisco Santos, há um período de produção que acontece na cidade de Pelotas, e Francisco Santos era um português, e ele chega a Pelotas nessa itinerância pelo mundo, e a partir de 1912, junto com o seu sócio Francisco Xavier, eles começam a filmar. E por que o nome de Francisco Santos se projeta? Porque o fragmento mais antigo que existe no Brasil preservado de filme de ficção brasileiro é um filme feito em 1913, em Pelotas, chamado Os Óculos do Vovô, por Francisco Santos. Esses fragmentos são menos de quatro minutos, né, Glênio? Eles estão localizados na Cinemateca Brasileira, né? Nossa combalida Cinemateca Brasileira, no momento. Por um desculpamento, por Antônio Jesus Pfeil, né? E um pouquinho mais de quatro minutos, mas é isso. São os fragmentos mais antigos de cinema de ficção feito no Brasil. Nós podemos citar outros nomes, Eduardo Abelim abre a enciclopédia do cinema brasileiro, uma coleção de verbetes que mapeia os grandes personagens e os grandes momentos da história de cinema no Brasil. E Eduardo Abelim é nascido lá no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que os nomes anteriores são imigrantes que aqui estiveram, mas o Abelim, nascido em Cachoeira do Sul em 1900, ele vai ser um nome importante na produção de filmes em Porto Alegre nos anos 20. E vejam, ele foi redescoberto justamente pelo Antônio Jesus Pfeil nos anos 60. Em 1968, o Pfeil descobre, né? Este cineasta gaúcho, digamos assim, lá dos anos 20. Ele, inclusive, o Abelim morreu em 1984. Ele foi homenageado no Festival de Gramado. E o festival tem um dos seus prêmios que lembra, remete à memória deste realizador do cinema no Rio Grande do Sul. Eu vou seguir mais um pouquinho e lembrar outros nomes. Nós podemos citar José Picoral, que faz um filme sobre o balneário de Torres, em 1927. Um filme, seria o nosso primeiro filme turístico. Salomão Schlier, né? Que faz um filme de qualidade estética extraordinária, que é Vento Norte, em 1951. Primeiro filme de ficção sonoro do Rio Grande do Sul. E tem uma gerônica, com sua fabulosa Leopoldson, produtora de cine e jornais. Vitor Matheus Teixeira, nosso Teixeirinha, que fez 12 filmes com extraordinário sucesso de público. São expoentes do cinema gaúcho, né? Que vão aumentando a partir dos anos 70 até os dias atuais. São vários, vários, centenas de nomes que nós podemos citar. Mas eu quero passar a palavra para o Blênio para falar dos filmes. Eu acho que mais do que nomes, são os filmes que são expoentes dessa história, de um negócio do cinema que é ativo desde os primórdios, tá? Dentro desse nosso projeto de indexação. Mas antes de passar para o Blênio, eu quero dar algumas informações sobre essa nossa pesquisa. ela foi iniciada em 2019, né? No ano passado, feliz ou infelizmente, a pesquisa, por causa da pandemia, ganhou um grande impulso, porque, como a necessidade do fechamento das salas de cinema da Cinemateca Paula Amorim, nós tivemos o ingresso na pesquisa, na equipe de pesquisa, dos funcionários da Cinemateca Paula Amorim, que se integraram já aos estagiários do IECINE, então, também os estagiários do IECINE participam, assim como funcionários da Casa de Cultura Mário Quintana. O Blênio é o coordenador da pesquisa, tá? Em algumas etapas, nós tivemos a colaboração do Giba CIS Brasil, né? Comigo e com o Blênio, trabalhando mais em definições conceituais. O Giba é representante da sociedade civil, assim como o Paulo Ricardo de Moraes, que são conselheiros do núcleo, né? Do Núcleo de Pesquisa e Informação e Memória, que foi criado pela Secretaria de Estado da Cultura. E aqui eu acho que cabe registrar o agradecimento ao papel importante da Secretaria Bia Araújo no apoio a essas iniciativas de trabalhar com a memória do cinema no Rio Grande do Sul. Esse núcleo do qual nós fazemos parte, né? Que ele é constituído, então, por representantes, nós como representantes da sociedade civil, ele é integrado na SEDAC pelo Carlos Savoldi, Carlos Renato Savoldi, que é diretor do Instituto de Patrimônio Histórico, né? Pelo Wellington da Silva, que é o diretor do Musecom, Museu de Comunicação e Pólico, que é um lugar de guarda de acervos fílmicos. A Mônica Canis, coordenadora da Cinemateca Paula Amorim, e também pelo próprio Zé Cabrito, diretor do IACINE, que, sem dúvida, é o nosso grande incentivador em todo esse projeto de pesquisa. Eu te passo a palavra para falar, então, da pesquisa provavelmente dita. Obrigado, professor. Estão me ouvindo? Parece que tem um eco, não? Então, gente, boa tarde a todos. E eu preparei um PowerPoint que eu vou já imediatamente compartilhar com vocês. Então, a Fátia já fez algumas, já fez alguma introdução, né? Sobre os nossos projetos, que vai ser totalmente online, basicamente um banco de dados, né? Que pretende reunir um grupo que se refere aos longas metragens produzidos no Rio Grande do Sul. É um projeto, então, como a Fátia falou, do Núcleo de Informação, Pesquisa e Memória do IACINE, Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul. A gente tem discutido muito, como ela disse, né? Assim, muitas questões conceituais, essa que norteia o tempo todo, né? O que é uma filmografia, né? Para que serve uma filmografia? Então, tentando resumir algumas dessas ideias, né? Essa ideia de que trata-se de uma organização, né? E por uma feliz coincidência, encontrei uma definição muito interessante, muito rica, né? do escritor português Gonçalo M. Tavares. Ele diz o que está na tela, né? Organizar é arrumar o que existe, é limpar os obstáculos à utilização do que já existe, é tornar eficaz a utilização do... De certa maneira, é direcionar o que já se pensou, o que já se fez, o que já se falou. E direcionar significa dizer com as ações. Isto vai para aqui, isto, aquilo vai para ali. Então, achei que esse conjunto de ideias aqui, né? Ele se adequa muito bem ao nosso trabalho, ao nosso projeto. Mas, de organizar, é preciso ter o que organizar, né? Então, há uma etapa de prospecção de filmes e informações. É uma etapa que já dura muito tempo na minha vida em particular, né? É uma coisa de mais de 20 anos. Eu venho me dedicando especificamente a esse trabalho de prospecção de informações. Claro que esse trabalho tem uma outra origem, né? Tem um início, que é devido a essa pessoa fundamental, que é Antônio Jesus Pfeil, que começa todo esse trabalho, né? De busca dos filmes, de busca de informações. Muito do que a gente hoje traz na nossa filmografia é resultado das pesquisas de Antônio Jesus Pfeil. Então, por isso, é muito importante a gente sempre trazer o nome dele à tona. Nós tínhamos que estabelecer alguns recortes, né? Porque a gente tem uma filmografia muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né? Temos longas, curtas, médias. Temos produção doméstica. Temos produção para TV, né? Desde os anos 60. Temos... A TV, ela é riquíssima, né? Ela existe em especiais, programas, documentários. Hoje em dia, séries, né? Isso tudo precisa ser, de alguma forma, indexado também, né? Mas a gente não tinha perna, como se diz, né? Para indexar tudo. Então, a gente... A nossa proposta inicial é fazer um levantamento bastante rico, rigoroso, do longa-metragem, né? Sem, claro, acabamos também sempre indexando nosso projeto também, futuramente disponibilizar minimamente planilhas dessas outras, digamos, categorias, né? Curtas, médias e clipes, etc. Cine-jornais, né? Enfim, então, precisávamos definir a duração, né? O que é um longa-metragem? Bom, a gente chegou, então, usamos esse critério, vamos dizer, bastante de senso comum, né? Que diz que o curta tem... É considerado um curta que tem uma duração até 30 minutos, com média de 31 minutos até 60 minutos, e a partir de 61 minutos, é considerado um longa. Então, um filme de 60 minutos, como, por exemplo, alguns que eu... Como o gato, por exemplo, que tem... Ele não entra, né? Porque ele é um média, né? Mesmo que alguns filmes dessa lista foram tratados e distribuídos como longas, né? A gente enquadrou eles como médias devido à sua duração, né? Inferior à estabelecida. Mas isso é só um critério de recorte, porque a gente precisava ter limites, né? E, ao mesmo tempo, a gente também não tinha... A gente não tinha, não tem uma equipe muito grande, né? De trabalho, um trabalho que exige muita mão de obra, então, a gente também precisava ter esse recorte, né? Isso também foi definitivo. E o Poudes está citado, né? É um nome fundamental na nossa filmografia. Ele tem uma trajetória maravilhosa, gigantesca, né? Que começa nos anos 20, ainda no período do cinema silencioso. Começa em Recife, né? E depois ele vem para Porto Alegre. Ele é um italiano, Italo Magerone. Leopoldes abre um laboratório, uma produtora em Porto Alegre. Primeiro na Praia de Belas, depois na Rua Gonçalves Dias, onde vai ser toda a vida produtora, até seu fechamento, em 81. São 60 anos de produção ininterrupta. Uma produção que chega em torno de mil títulos, né? Contando todos os cinejornais, que são 400 e tantos, e todos os curtas e os longas documentais, né? E por que ele é tão importante, se não bastasse tudo isso, né? Toda essa continuidade de produção gigantesca, fabulosa, super bem realizada, que produziu mão de obra, técnicos. É justamente através da Leopoldes que a gente vai ter o Coração de Luto, né? O primeiro filme com Teixeirinha. É o filme que é um marco na nossa cinematografia. A partir de Coração de Luto, tudo muda aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, eu tentei fazer uma estatística, né? A partir dos nossos dados, a gente tem do primeiro filme longa-metragem produzido no Rio Grande do Sul, em 1911, ainda no... Até 1966, que é um ano antes de Coração de Luto, ou seja, em 55 anos, nós temos 39 títulos. Não dá nenhum título por ano, né? De 1967 até hoje, em 54 anos, nós temos 631 filmes, né? Isso é um salto gigantesco, né? E a produção, de fato, a partir de 1967, ela se evoluma a cada ano, né? Ela cresce a cada ano. Obviamente, Teixeirinha está por trás de tudo isso, né? Mas esse pontapé inicial, a iniciativa é da Leopoldes. E a Leopoldes vai produzir ainda outros filmes de grande sucesso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, que são Para Pedro, né? Com José Mendes e os outros filmes com José Mendes, né? Não Aperta Aparício e Janjão Não Dispara Foge. Bom, aqui já avancei um pouco, né? A gente tem, então, hoje, indexados, até o momento, exatamente 670 filmes, né? Com essa duração, acima de 51 minutos. Voltando ao cinema silencioso, entre 1911 e 1934, foram produzidos 20 longas silenciosos, 12 documentários e 8 ficções. Apenas dois documentários estão preservados. A produção do Rio Grande, de Benjamin Camosato, de 1923, e Novos Horizontes, de Leopoldes, de 1934. Novos Horizontes já é um filme, seria até mais correto dizer que é um filme mudo, né? Do que silencioso, porque ele já é feito no sonoro, com discos, né? Mas não tem o som óptico, né? E ele já é um filme mais moderno, né? Na maneira de filmar, enfim, não é... Mas tem muitas cartelas, ainda ele está muito preso ao modelo do cinema silencioso. Bom... O que mais? Então, aí, aqui nós vamos só... É uma pequeníssima abordagem, né? O nosso tempo já está se esgotando. Eu vou agora passar voando aqui, por essa parte final. É mais essa ideia, assim, de pensar o que uma filmografia, além de organizar, né? De colocar um pouco de ordem na casa, o que a filmografia revela, né? Ou o que ela revelará para vocês. Então, aqui eu fiz algumas compilações de... Temático, né? Tentando buscar um outro olhar. Então, por exemplo, aqui nós... Eu fiz um levantamento... Estou apresentando um levantamento de documentários sobre futebol, né? Todos... Grêmio e Inter. E a pesquisa nos revela, então, por exemplo, dois documentários feitos em Pelotas, né? Sobre o time de lá, o Chavante, e um documentário de Caxias do Sul sobre o juventude, né? Então, é muito interessante, né? Que venha à tona também esses outros temas, né? Que não ficam também revelados, circunspectos, assim, à capital, né? E isso é um dos aspectos, talvez, mais ricos dessa filmografia, é mostrar essa produção que vem também do interior, né? Então, a gente tem principalmente Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, com uma produção bastante interessante, né? Ou da região das Missões, onde vêm esses documentários que abordam a cultura guarani, feitos ou por originários, ou por... ou brancos, enfim, e... mas já um grupo, né? Bastante interessante, e onde se destacam principalmente os filmes feitos pelo Ariel Ortega e pela Patrícia Ferreira Pará. Também a gente detecta um grupo ainda pequeno, né? De filmes dirigidos por afrodescendentes, onde nós temos o pioneirismo de um epoco do Ezebond, de Odilon Lopes, até o caso do Homem Errado, de Camila de Moraes. Temos uma produção em estilo hollywoodiano, localizada em Passo Fundo, Maverick, caçada no Brasil. Em Passo Fundo, também o médico-psiquiatra Jorge Alberto Salton vai dirigir quatro longas para uso em sala de aula, filmes amadores mais longas. Em Caxias, um berço de duas produtoras importantes, como a Cite Vertical, do mercado da pôr, que vão investir muito no DVD, né? E o DVD vai ser objeto, é objeto da nossa pesquisa, onde a gente tem, desse número de 670 longas, nós temos aí 198 são DVDs. Esses números vão mudar, né? Eles vão mudar, eles não são definitivos. Estão ainda em processo algumas coisas, algumas informações, a gente está averiguando. Aqui, para finalizar, eu queria destacar também um grupo significativo de produções, que é também um nicho de mercado que acaba sendo também uma saída, né? Para a produção cinematográfica, audiovisual, e a gente tem aqui o pioneiro Lua de Outubro, uma produtora como Panda Filmes, né? Com uma comprodução com vários países, né? Como desde Panamá, Espanha, Venezuela, Uruguai, Portugal, ou produtoras mais recentes, como Tóquio Filmes, já fazendo uma comprodução com um filme ainda praticamente inédito, né? O Empregado e o Patrão, ou a Casa de Cinema de Porto Alegre, com a construção do Uruguai, assim, a Okna, Produções, né? E M. Schmidt, Produções, que era uma produtora, né? Da nossa querida Mônica Schmidt. Para finalizar, coloquei aqui uma série de nomes, né? E são esses nomes que vão constituir a nossa filmografia, porque a nossa filmografia vai ser constituída de fichas... A gente vai poder saber, né? Os nossos recordistas, quem fez mais filmes, quantos filmes, quantos filmes a Janaína Kremer fez como atriz, quantos filmes o Leonardo Machado fez, quantos filmes o Kiko Ferraz fez, os assistentes de elétrica, Punta Quintei, Paulo Roberto da Silveira, o maquinista Maurício Leite, o gerador Leandro Mercante, os eletricistas Marcos Alexandre da Silva, Ivo Marvosniak Becker, não vou ler toda a lista, então, saravá para todos, muito obrigado, estamos aqui. Eu quero... Excelente, Guilherme. Então, é pouco tempo para muita gente, muita gente, mas tem uma coisa bem importante para ser dita, Gise, eu te passo a palavra, que qual é a mecânica desta pesquisa? É o visionamento de cópias de filmes. Então, como é que nós estamos extraindo essas informações que vão constituir o banco de dados, que é este portal do cinema gaúcho, que ele vai ficar online disponível. Nós estamos assistindo os filmes e extraindo, transcrevendo as fichas técnicas, todas as informações nos créditos dos filmes. Para isso, nós temos tido acesso através do YouTube, tem muita coisa no YouTube, nós temos tido a colaboração das produtoras, são dezenas de links que nós recebemos e estamos vendo esses filmes todos. E a parte da antiga, até os anos 50, o Glênio foi modesto, não falou, mas a base desse banco de dados já estava dada pela tese de doutorado de indexação que o Glênio já havia feito. Então, a pesquisa nas fontes primárias, checagem de informações, cruzamento de dados e tal, de cópias desaparecidas, que não existem mais, foram feitos em jornais e outras coisas que o Glênio buscou essas informações. E desde os anos, e a partir disso, a filmografia do Teixeirinha, por exemplo, está no YouTube, embora agora parece que vai ter uma amostra do filme de Teixeirinha. Então, isso só para dizer como é que tem sido o processo da pesquisa que vai gerar esse volume enorme de informações. Exatamente. Até foi legal falar isso, estava muita coisa, exatamente, até agora nós tivemos acesso a 458 filmes, ou pelo YouTube, porque também a gente tinha em DVD, foram lançados oficialmente, ou pelo YouTube, pela entrega total das produtoras e nos passar esses materiais, nós não tivemos nenhuma negação, foi assim, tudo que a gente solicitou, a gente conseguiu até agora, uma integração total com essa pesquisa, um interesse muito grande também da classe em ter esses dados disponibilizados para todos. então, está sendo maravilhoso, trabalho muito rico de revisão, porque também tem essa ficha técnica que vai ser muito completa, mas vai ter também o verbete de cada filme, isso é importante também que a gente diga, a gente vai ter um verbete, um texto, que vai falar desse filme, contar a história desse filme, falar do diretor, enfim, então, é um trabalho assim que vai, acho que vai ter muito, muito material ali de pesquisa por muito tempo, assim, né? Bom, pessoal, extremamente importante para nós poder contar com essas informações, e eu continuo ressaltando aqui a importância de dados que vocês levantaram nesse estudo e na pesquisa e no dia a dia da investigação de vocês, que eu sei que é contínua com tese de doutorado ou de mestrado ou com um olhar muito mais criterioso sobre o resultado da pendição audiovisual no Rio Grande do Sul. Acho isso brilhante, maravilhoso e traz para nós alguns índices que a gente, às vezes, menospreza e precisa valorizar e observar enquanto trajetória de um conteúdo filmico, de um conteúdo audiovisual que fala de uma história que fala de um povo e que caracteriza esse olhar cultural no seu tempo. Na nossa mesa anterior surgiu um comentário bastante impactante para mim referente ao comprometimento equivocado que a produção audiovisual a partir do resgate traz diante da diversidade. Eu tenho certeza que isso também acaba estando presente na anotação desse verbete na coleta da ficha técnica e vai que a gente não tenha um impacto tão severo quanto essa fala que nos foi colocada agora há pouco. Mas, enfim, eu queria agradecer muito a vocês, cumprimentá-los por isso. Sei que tem outros pesquisadores também trabalhando nessa linha e que, de alguma forma, vão poder colaborar com o observatório. um deles é o Luciano Miranda que acabou de fazer também um lançamento de livro bastante expressivo sobre o cinema novo. Então, acho que é muito importante que a gente possa estabelecer a ligação entre o saber acadêmico e o cotidiano da nossa atividade e o quanto essas informações acabam por nos chamar atenção por uma série de nuances que a gente não percebe. Então, assim, meu superobrigado, nós estamos bastante satisfeitos em conhecer o projeto e tenho certeza que assim que ele puder ser acessado, o volume de interesse vai ser demonstrado pela participação popular. Um beijo muito grande a vocês e nós voltamos daqui a pouco com o encontro das lideranças do Sul aqui no Conexions. Até já. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Gisa. Gramado Filme Market. As conexões do festival. Obrigada.